Para mim é algo novo, né? A gente sempre acha que está preparado para a gente ter função, mas é uma função de responsabilidade. É uma função onde você vai estar ajudando a conduzir uma cidade através dos projetos de leis e requerimentos, que a nossa cidade está precisando de alguns reparos. Mas para mim é muito renovador, na verdade. A gente estar sentado ali na cadeira é como se estivesse realizando um sonho que a gente achava impossível, mas em função do povo, os 506 votos que nós tivemos, nós temos essa oportunidade. Fica um agradecimento muito especial ao nosso grupo do UPV, principalmente ao nosso vereador Tonerinho, que fez a cirurgia agora. E vamos estar aqui para contribuir junto com essa casa para fazer o melhor. São 120 dias, mas eu vou dar os meus 120 dias, o meu melhor.